o senhor está bonito, está mais magro é o ei é que o senhor está tomando? queridos, estenda suas mãos para o nosso pastor pai, eu quero te agradecer pela vida do nosso pastor quero pedir senhor que mais uma vez o senhor dê a ele a palavra como o senhor já tem dado e falado muitas vezes usa ele mais uma vez essa noite que o nosso coração esteja atento que os nossos ouvidos senhor estejam abertos para ouvir aquilo que o senhor quer comunicar com a gente em nome de Jesus, amém glória a Deus igreja do senhor Jesus, a paz do senhor igreja louvado seja o nome do senhor nós queremos pedir a igreja que abra sua bíblia no livro de Mateus no capítulo de número 24 grande e poderoso é o nosso Deus culto maravilhoso culto abençoado culto dirigido pelo senhor Jesus Cristo amados de Deus terça-feira terça-feira vai ter um encontro de casais aqui até falaram pra mim, pastor Gabriel pastor, o que o senhor não faz no sábado? um casal falou pra mim hoje ele tá rindo aí atrás o casal, sabe? é, tem uma irmã que ri muito ela tá ficando conhecida no céu como Hiena Gospel ela disse, pastor faça no sábado o sábado é melhor que vem tudo que não tem casal eu disse, é pastor Gabriel que marcou vamos ver se ele desmarca e marca no sábado vai ser terça-feira ficar pra próxima, né? amados de Deus 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 tem uma uma umas coisas interessantes antes de vir pra cá eu estava hoje lá na fazenda do pai com a pastora Lúcia o pastor Nilton o pastor Cícero o pastor Gilvando o irmão o irmão Serginho a irmã Paula sua filhinha e a gente veio mais cedo pra casa, né? eu disse eu vou dar uma estudada na palavra eu estava pensando numa outra palavra e de repente eu li a palavra achando que ia pregar aquela palavra e aí deitei um pouquinho e falei vou ver se eu dou um cochilo não consegui cochilar Deus não deixou e eu fiquei assim meio que estado de graça as mulheres sabem o que é o homem estado de graça é quando ele fica assim você fala meu Deus o que é que está acontecendo com meu marido ele não toma cardenal e ele eu fiquei estado de graça e a pastora chegou pra mim e falou e eu ela ela botou o rostinho assim eu deitado na cama ela botou o rosto bem pertinho do meu falou o que foi está voando e eu deitado na cama como é que estava voando mas é porque Deus me fez sentir uma tristeza tão grande me deu uma tristeza na alma e vocês já passaram por isso de sentir algo que não tem razão de ser não tem razão de ser eu fiquei triste e Deus me deu uma palavra pra igreja hoje essa palavra vai falar irmãos que a igreja do senhor está precisando acordar todos nós acordar para os últimos acontecimentos tudo que está acontecendo no mundo hoje e hoje ninguém tem mais desculpa de dizer que não sabe que não viu porque hoje a internet é questão de segundos você sabe tudo de repente eu vi terremoto na síria e eu olhei no celular que dia que ano foi daí a pouco a meia hora antes já tinha imagens na internet do mundo inteiro do terrível terremoto que até antes de ontem já tinha sido computado 25 mil mortos na síria então nós vamos ver essa palavra porque hoje eu vou pregar o que Deus mandar hoje eu vou pregar o que o Jesus disse meu filho é isso aí que você vai entregar para a igreja porque é uma palavra que vai preparar minha igreja para os dias que nós estamos vivendo Mateus capítulo 24 o sermão profético o princípio das dores e quando Jesus ia saindo do templo aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo Jesus porém lhe disse não vedes tudo isto em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada e estando assentado no monte das oliveiras chegaram-se a ele os seus discípulos em particular dizendo dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo e Jesus respondendo disse-lhes acautelaivos que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos e ouvireis de guerras de rumores de guerras olhai não vos assustei porque é misto que tudo isto aconteça mas ainda não é o fim por quanto se levantará nação contra nação reino contra reino haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares mas todas essas coisas são o princípio das dores então vosão de entregar para ser desatormentados matar vosão e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome nesse tempo muitos serão escandalizados e traícião uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo e este evangelho do reino será pregado em todo em todo mundo em testemunho a todas as gentes e então virá o fim meus amados mas que palavra poderosa para os dias que nós estamos vivendo a palavra do Senhor nos arremete a 730 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo no livro do profeta Isaías no capítulo de número 56 Deus dizendo que o povo de Israel o povo de Israel estava naquele tempo como cachorro que não late e atalaia que dorme Deus diz vocês estão como cachorro que não late e atalaia que dorme outras versões bíblicas diz cachorros que não latem e sentinelas que dormem Deus estava dizendo vocês dizem que são o povo escolhido e nós os somos mas vocês estão calados diante das coisas que está acontecendo é a igreja hoje a igreja que está calada hoje diante do que está acontecendo pastor o que é que está acontecendo e a palavra de Deus diz você não vê não precisa falar dos falsos profetas igreja tem falso profeta na atualidade é só o que tem tem gente dizendo que é Jesus Cristo é só o que tem irmão aqui no Uruguai tem um que se veste igual Jesus tem um cabelo igual Jesus e até o nome dele registrou no cartório mudou o nome dele colocando Jesus aqui no Brasil tem o Henry Christi aquele velho ridículo mentiroso que diz que é Jesus e por aí vai é os tempos a igreja tem ouvido falar de guerra a igreja tem ouvido falar de terremoto e fome e peste a pandemia foi uma peste o proprietário da Microsoft Bill Gates antes de vir essa pandemia ele disse vem um vírus aí que vai matar milhões veio a pandemia depois agora ele está dizendo que vem um vírus muito mais mortal do que o coronavírus que vai ceifar dez vezes mais vida do que isso ele já está dizendo aí existe uma terceira ordem mundial existe um grupo das treze famílias mais ricas da terra que a intenção deles é acabar com um terço da população mundial porque o planeta segundo eles não vai conseguir alimentar o povo que está nascendo os muitos bilhões de habitantes do planeta terra daí surgiu então um comentário que o vírus era invenção que as pessoas estão morrendo que estão morrendo nos milhares e por aí vai mas eu não quero falar disso eu quero falar da igreja que precisa estar preparada da igreja que não pode ser como um cachorro que não late o cachorro que não late permite a entrada na casa do ladrão enquanto todos estão dormindo é assim ou não é cachorro latiu você ó ele viu alguma coisa o sentinelo o atalaia fica na torre e da torre ele vigia quando o inimigo vem ele diz epa inimigo à vista se preparem peguem as armas vamos ter que lutar está na hora dos crentes cada crente na face da terra ser o atalaia anunciador do que está escrito a vinda do senhor Jesus não está muito longe que dia pastor eu não sei ele disse que nem ele sabia eu não sei agora pelo que ele disse o que viria e sabe quando foi que Jesus disse isso antes desse capítulo 24 vem o capítulo 23 quando Jesus faz duras críticas aos fariseus e Jesus é praticamente colocado para fora do templo o que era aquele templo para os judeus até hoje os judeus ortodoxos idolatram o templo que nem existe e mais existe e Jesus vai saindo Jesus estava triste porque ele estava na casa do pai dele ele já tinha açoitado os mercadores ele já tinha falado para eles que a casa do pai dele era a casa de oração e agora ele está saindo do templo triste e os discípulos não compreendiam o que Jesus estava falando mesmo andando com Jesus e Jesus vai saindo e aquele templo era cheio de mármores do líbero e não era a coisa mais linda do mundo aquele templo o rei Herodes levou 46 anos reformando ele e eles disseram olha como é lindo o templo Senhor e Jesus disse não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada 70 anos depois de Jesus ressuscitar e voltar ao pai o general Tito cercou Jerusalém e o exército romano tomou novamente Jerusalém que era rodeado de muralhas e a raiva que Deus colocou no coração daquele general foi tão grande mas foi tão grande que ele mandou arrancar até as pedras do alicerce por arrancadas as pedras do alicerce os soldados os escravos cavaram arrancaram as pedras e sabe o que é que ele fez ele botou fogo nas pedras está lá quem vai a Israel ver as pedras queimadas de marcas de cinza para que que ele fez isso para que aquela pedra não pegasse mais argila como fosse o cimento da nossa época para eles não reconstruir o templo porque que Deus destruiu o templo porque eles adoravam o templo e não o Deus do templo porque que Deus disse que não habitaria não habitaria mais em templos feitos pelas mãos dos homens para que o homem não idolatrasse a sua obra Deus disse eu vou habitar no coração humano porque o templo eu vou construir dentro de cada crente que aceita o nome de Jesus como salvador e Deus não vai deixar reconstruir aquele templo enquanto não for o tempo final porque o anticristo vai ter que entrar nele o anticristo vai conseguir tirar dali os muçulmanos aquela cumpra de ouro o tomo da rocha a mesquita de Omar ali está a pedra fundamental ali está a pedra onde Abraão foi sacrificar Isaac os israelitas só entram lá uma vez por ano e nós turistas entramos lá com muitas restrições mas ali eles vão permitir construir o terceiro templo para que o anticristo volte e eles vão idolatrar o anticristo está escrito vão idolatrar o anticristo porque ele vai conseguir um acordo político com os muçulmanos e vai permitir que construa ali esse templo mas para que que estratégia do diabo é essa é porque os judeus vão adorar o anticristo vão ter ele como o verdadeiro Cristo porque ele conseguiu o que era impossível mas ele vai profanar o templo e eles vão expulsar o anticristo do templo e quando ele expulsar o anticristo vai é um líder mundial vai unir todas as nações não só governo e ele vai pegar todas as nações e vai vir para destruir Israel Israel tão pequenininha o rio grande do norte cabe três Israel aqui dentro e ele vai vir para destruir Israel e sabe o que é que a palavra diz? Aleluia a palavra diz que Jesus vai descer do céu montado num cavalo branco liderando um exército de anjos e no vale do Meguito no vale do Armagedon se travará a maior batalha do mundo uma guerra entre o céu e o inferno será ali no vale do Armagedon e Jesus destruirá todos os inimigos de Israel a igreja precisa conhecer a palavra e ver o que está acontecendo essa semana eu mostrei para minha esposa um professor aqui no Brasil que eu não me recordo agora qual foi a cidade quem tiver visto levante a mão ele escreveu Jesus é um otário xingando Jesus no quadro o aluno fotografou e mandou para outra professora e a professora mostrou na internet alguém viu isso aí você está vendo como é que está as coisas um professor um educador dentro de sala de aula onde jovens adolescentes estão aprendendo as matérias necessárias e ele está ensinando que Deus não é Deus o diabo tem se levantado com a fúria muito grande contra a família muito grande sabe o que foi que eu vi antes de vir para cá que Deus me mostrou pastor Gabriel antes de eu vir pregar a Disney a famosa Disney começou propagar a ideologia de gênero os pais se afastaram tiraram as crianças de lá eles perderam 80% do faturamento deles e estão demitindo agora 7 mil funcionários estão indo embora porque o diretor que tinha essa visão do inferno caiu entrou de uma um centro de lazer para a criança porque as famílias que mantinha com o seu dinheiro se afastaram nas escolas os professores querem ensinar a ideologia de gênero para as crianças eles querem que a geração futura não tenha a imagem e a semelhança é o exército do senhor e as portas do inferno não prevalecem contra ela os Estados Unidos da América é o país mais evangélico do mundo o presidente lá é um velho gaga que está também querendo implantar nos Estados Unidos essa barbaridade o estado da Califórnia que era conhecido como o estado mais rigoroso agora se o cara roubar lá até 800 dólares não vai preso o mundo está uma loucura a qualquer hora você pode ver aí o mundo entrar numa terceira guerra mundial as nações não estão buscando matar a fome do seu povo estão buscando matar o povo da terra cada país quer dizer que tem maior quantidade de bomba atômica é assim ou não é? hoje o arsenal nuclear do mundo destruiria o mundo cem vezes e nós estamos ali na Ucrânia com a Rússia uma situação difícil você não pode ficar como a talaia que dorme você tem que orar pela sua família você tem que orar pelos crentes pela igreja você tem que ficar vigilante porque cachorro que não lata não faz nada sabe o que Deus estava dizendo? quem não alerta não vale nada um vigia que dorme o que adianta? Deus está chamando a gente para sermos a talaia da família a talaia da igreja a igreja tem que se preparar viver preparado pregar a palavra não perder tempo não onde você encontrar alguém que houver uma oportunidade entregue a palavra e fale de Jesus fale de Jesus é isso que a igreja está prezando fazer sabe o que que a igreja está acostumada? aos costumes católicos de onde a maioria de nós viemos vai à igreja uma vez por semana o culto de ensino da quinta-feira aquela moquequinha de crente na quarta-feira porque tem o nome profético vem um pouquinho porque quer ouvir alguma coisa não seja esse crente Deus se agrada de sacrifício santo você chega em casa cansado tome um banho coloca alguma coisa na boca coma mastiga e vou para a casa de Deus adorar vou para a igreja vou para a igreja hoje é quarta-feira dia de culto e amanhã ainda vou para o culto de ensino porque eu sou é crente eu não estou alistado o exército do diabo não eu estou alistado o exército celestial meu lugar é na glória tem que ter compromisso igreja com o senhor Jesus você é a coluna da sua casa nós estamos vivendo uma época como diz aqui odiarão vocês nós estamos vivendo nessa época uma época que às vezes dentro da nossa própria casa nossa própria família e às vezes até dentro da igreja do senhor tem gente que se levanta contra você querendo tirar você da igreja sabe por quê? porque o diabo sabe que na presença de Deus ninguém lhe destrói ninguém destrói a sua família porque na presença de Deus tem anjos para te guardar então ele quer afastar você ele quer esfriar a sua fé ele quer paralisar as suas orações o inimigo está trabalhando com a estratégia terrível dentro da nossa família quando você menos espera uma situação difícil você fala mas como é que pode? mas eu sou crente a coisa está tão difícil que essa semana Deus me deu uma palavra no culto do lar eu falando sobre notícias ruins o afastamento de pessoas que saem da nossa vida que as vezes nós não gostamos achamos ruins choramos ficamos aquela ficamos ruins sofrendo não sofra porque na vida do crente não acontece nada que não seja permitido por Deus Deus afasta de você pessoas que na sua frente bate nas suas costas e por trás enfia o punhal muitas vezes Deus abre os seus olhos e revela quem é quem porque Deus não gosta de covardia porque Deus não gosta de falsidade porque Deus não gosta de quem é morno com Deus tem que ser quente tem que ser de verdade quem não ajuda atrapalha Jesus diz quem não é por mim é contra mim quem comigo não a junta espalha então quando você vê alguém se revelando mas rapaz tanto que eu ajudei tanto que eu fiz como é que pode agradeça foi Deus dizendo eu vou mostrar quem é pastor isso tem embasamento bíblico tem a palavra de Deus diz que ele revela o oculto e o escondido a palavra de Deus diz que ele não nos deixa de olhos vendados Jesus quando chegou na tenda de Abraão o que foi que ele disse ele estava indo com dois anjos destruir Sodoma e Gomorra quando ele chegou mas os anjos Abraão estava lá na tenda ele olhou para os anjos e disse poderei eu esconder alguma coisa do meu amigo Abraão ele estava dizendo vou dizer a ele que vou acabar com Sodoma e Gomorra porque Ló estava lá Ló seria destruído com a sua família mas Abraão clamou pela vida de Ló e Deus tirou Ló de lá foi o único que sobreviveu lá ele e sua casa a mulher só morreu porque descumpriu a palavra e olhou para trás a palavra de Deus hoje para essa igreja é as evidências do que está acontecendo no mundo te diz que está tudo muito próximo está perto prepara-te igreja prepara-te você vê lá o muro das lamentações não vê após a palavra de Deus diz Isaías 62 aquela época 730 anos antes de Jesus nascer Deus disse ó Jerusalém colocarei em teus muros sentinelas a chorar de dia e de noite e hoje lá no muro das lamentações 24 horas por dia é o judeu chorando no muro lamentando sabe o que? a destruição do tempo eles não lamentam a morte de Jesus eles lamentam a destruição do tempo você viu a leitura que o pastor Gabriel fez em Ageu dizendo a glória da segunda casa será maior do que a da primeira você sabe porque essa palavra porque essa palavra era Deus falando para o povo que adorava o templo que era cheio de ouro de prata de cobre e tudo tinha sido levado por Nabucodonosor e Deus mandou de volta Niemias para reconstruir os muros mandou de volta a Esdra para reconstruir a fé do povo mandou o profeta Agel mandou outros mais que vieram do cativeiro da Babilônia e quando eles chegaram não tinha mais ouro não tinha mais prata o templo estava sendo construído com barro e com madeira e eles perderam o estímulo porque eles admiravam o templo aí sabe o que é que Deus disse? agora vocês sentirão verdadeiramente a minha presença vocês não vão olhar nem para o ouro nem para a prata porque a glória dessa casa vai ser maior do que a da primeira ele estava dizendo por vocês reconhecerem que eu estou aqui é que vocês realmente vão sentir que a glória será maior é o que Deus está dizendo hoje nesse culto sinta a minha presença ouça a minha voz escute o meu alerta e você vai ver a glória de Deus na tua vida a glória de Deus guardando a sua família no meio de tanta calamidade quem foi que viu as imagens do terremoto na Síria levanta a mão quem viu praticamente a igreja toda eu fiquei olhando mostrando para minha esposa nós ficamos de frente o computador olhando eu vi prédios inteiros de 20 30 andares desabar como uma folha de papel foi eu nasci ou não foi você imagine quantos sonhos foram destruídos quantas pessoas morreram e as que ficaram vivas imagine um dono de um prédio daquele que tinha aquilo tudo alugado de repente nada virou nada virou pó virou escombros imagine quantas pessoas no mundo inteiro olharam para aquilo e disseram meu Deus quantas vidas destruídas quantas pessoas trabalharam a vida inteira para construir um prédio daquele outros para comprar um apartamento no prédio daquele de repente nada sabe o que é isso é o que a palavra diz que quem constrói a sua casa na areia vem a água do mar e leva vem o vento e derruba mas quem constrói a sua casa na rocha verdadeira que é Jesus Cristo nada pode lhe derrubar porque o Senhor te guarda de tudo e de todos a palavra de Deus está nos alertando para vivermos esse tempo agora esse tempo que estamos vivendo com os olhos abertos olhando para o mundo e ouvindo a palavra você olha para o acontecimento e medita na palavra você olha para o acontecimento e diz olha aí Deus falou sobre isso é o que está acontecendo falsos profetas é só o que tem pastores falsos meu Deus do céu a igreja brasileira nunca se envolveu tanto em política em sabotagem em corrupção como nos dias atuais não é diferente da igreja do tempo de Jesus não no tempo de Jesus dentro da igreja existia uma disputa política forte dentro da igreja da época e era uma disputa familiar e política Anais era gerro de Caifás Caifás tinha deixado de ser sumo sacerdote botou Anais e se formou dois clãs o clã de Anais o clã de Caifás e os dois mandavam e os dois decidiam e os dois perseguiam e os dois não pregavam o verdadeiro Deus e o Senhor vai dizer vocês são condutores de cegos quem seguir vocês cai no buraco Jesus dizia vocês são como víboras a víbora é uma cobra no deserto bem pequenininha mas tem o maior e mais mortal veneno da terra sabe por que Jesus falou a víbora porque ela vem e diz a cobrinha é pequenininha não faz mal não quando ela pica você morre eles pareciam inofensivos mas matavam a fé do povo e destruiu o povo nós estamos vivendo isso hoje eu vejo com tristeza muitos pastores do Brasil homens que tem grande oportunidade para pregar para milhões de pessoas quando ele abre a boca milhões de pessoas escutam eles sabe o que é que eles fazem bota seus filhos para ser vereador deputado estadual deputado federal senador ele não quer que o seu filho seja sacerdote não ele quer que o seu filho seja político para ficar no meio da corrupção sabe o que vai acontecer vocês vão ver Jesus e dizer afasta-te de mim filho maldito vai para o fogo do inferno preparado para satanás e seus anjos eles valorizam mais o poder da terra do que o poder que é eterno e que nunca acaba que é o poder de Deus é verdade igrejas lotadas milhares de pessoas templos com 15 mil pessoas dentro termina aquele culto sai todo mundo vazio sem nada não recebe a palavra ninguém prega a verdade ninguém prega a doutrina ninguém ensina a palavra é só campanha é só envelope trago o dinheiro trago o dinheiro trago o dinheiro são verdadeiros mercenários da fé que estão mandando o povo marchar para o inferno e o povo por não ser atalaia por não ver por não ver e meditar na palavra segue aqueles cegos e vão cair no buraco tem que se pregar a verdade irmãos porque os dias são dias maus hoje o diabo não manda recado não ele entra dentro da sua casa viu o cão nunca foi tão atuante como está sendo como está sendo agora tem muito crente que diz que é crente que não sai de um filme pornográfico gosta de uma pornografia gosta de uma imoralidade e o diabo rindo da cara dele você está bebendo qualquer coisa no celular quando é fé uma mulher nua irmão se o crente hoje não tiver vigilância ele deixa de ser crente Jesus disse se teus olhos forem maus todo teu corpo será mau Jesus disse não pode sair água doce e água amarga da mesma fonte ele estava dizendo quem é crente é crente e tem que buscar santificação e tem que buscar a pureza e tem que andar nos meus caminhos não existe meio termo com Deus Deus não negocia com ninguém ou é ou não é e a igreja tem que viver isso a igreja tem que entender isso a igreja tem que entender que com Deus você tem que ser filho de Deus Deus não vai passar a mão na cabeça de um filho de satanás e dizer ei meu filho não ele não vai dizer não ele vai dizer quer uma chance porque eu não me alegro na morte dos ímpios quer uma chance quer aceitar o sangue do meu filho para cobrir teus pecados e se converter dos teus maus caminhos eu te dou a salvação se não sai de perto de mim é assim que Deus faz e a igreja está caminhando naquele costume sabe o costume eu vou para o culto chego lá é só uma hora e meia duas horas eu assisto o culto venho para casa quando eu chego aqui na casa eu vou assistir o Big Brother aquele programa é do quinto dos infernos vou rever a novela de novo é do quinto dos infernos aquele programa com o globo com tudo pertence a satanás é obra do diabo aquilo ali ou você é crente ou você não é quem quer se salvar a palavra de Deus diz que purifique-se mais quem não quer surge-se mais está escrito na palavra não importa o que você fez o que você foi mas a partir do momento que você caminha com Cristo tem que caminhar em santidade e tem uma coisa o crente que tem a vida no altar quando ele abre a boca até o inferno estremece até o inferno estremece um endemoniado vem na frente dele e fala sai em nome de Jesus sai os demônios que estão dentro dele e o resto que estiver na região cai fora tudo irmãos a palavra do Senhor hoje para essa igreja é dizendo prepara-te para marchar marchar na terra prepara-te para ser pregoeiro da palavra ganhador de almas convertedor de vidas e apacentador de rebanho o Senhor chama a igreja para ficar de prontidão porque senão você vai estar com falta de atenção e não vai escutar o estrugir da última trombeta igreja do Senhor Jesus essa foi a palavra que Deus mandou entregar a igreja hoje viu e o Senhor falou para mim assim até tu viu Chico fica esperto fica esperto viu porque não existe bom não se o bonzinho que quer ser santo cuidado a palavra de Deus diz quem estiver em pé cuide para não cair você tem que pedir a Jesus para te sustentar o anjo o arcanjo Miguel que foi buscar o corpo de Moisés na epístola de Judas no versículo 18 quando ele chegou lá Satanás veio em pessoa brigar com ele porque Satanás queria o corpo de Moisés que era para o povo adorar Moisés para o povo idolatrar Moisés Deus disse não traga para cá quando ele chegou lá Satanás brigando com o anjo sabe o que o anjo disse que o Senhor te repreenda então quando você for tentado e essa tentação foi uma tentação de pecados que você não está conseguindo resistir você diga diabo que Deus te repreenda sai da minha vida eu pertenço ao Senhor Jesus sou templo e morada dele sai daqui Satanás que o Senhor te repreenda essa palavra é forte eu vejo muito pregador dizendo eu 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 nada tu é nada vou contar até três rapaz eu fico com ódio daquilo me perdoe que eu sou crente não posso ter ódio mas eu fico com ódio quando eu vejo um imbecil dizer vou contar até três para o milagre acontecer eu queria estar perto para falar mentiroso imagina o cara contando até três e Deus como é que é eu vou no um ou vou no dois ou vou no três quando eu vejo um imbecil dizendo se você der o dinheiro Deus é obrigado a te abençoar Deus não é obrigado a nada nós é que somos obrigados a servir a ele porque sem ele não tem salvação é nós que somos obrigados esses pregadores aí que andam pregando mentira tomando dinheiro vendendo oração vendendo milagre vai tudo e ir morar com os capeta ou se converte se arrepende ou vai tudo para o inferno porque está escrito na palavra sabe o que foi que eu vi? tem um canal não vou dizer o nome do canal não mas tem um canal aí que mostra só as barbaridades da igreja barbaridades as irmãs dançando igual baiana de terra de macumba o tambor tucu 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 e uns caba pregando a palavra e um caba lá um imbecil abre a boca e diz sabe por que que uma pessoa que procura um terreiro de macumba recebe a benção? porque ele dá logo o dinheiro para o macumbeiro eu disse ó Deus 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 pai me deu um pouco de poder que eu fazia a língua desse cara ficar do tamanho de um jacaré para ele tomar vergonha na cara porque o cara foi uma desgraça dessa e tem nome de pastor meu irmão está na internet dizendo que é pastor para tomar o dinheiro dos irmãos ele disse que o feiticeiro faz o milagre mais rápido que é Jesus imagina aí irmão é esse tipo de gente que Deus está dizendo falsos profetas raça de víboras hipócritas mentirosos vocês nem vão para o céu e nem quer deixar o povo ir está em Mateus 23 você está entendendo como é que a igreja tem que ficar alerta porque a mentira está lá fora e está dentro da igreja Jesus pegou o chicote chegou fora do do templo bateu em todo mundo estava lá respeita a casa do meu pai a casa do meu pai será conhecida por casa de oração agora as igrejas falsas de falsos profetas trouxeram o mercado para dentro da igreja para cima do púlpito vendendo azeite saquinho de sal compra o saco de sal para tirar a sua armazela vai tirar a tua armazela nos infernos o filho do cão quem tira a armazela é o sangue precioso e poderoso de Jesus Cristo é que acaba com a armazela da terra no dia desse eu vi um pastor rapaz de uma igreja grande no Brasil vendendo um saco de sal eu disse rapaz Deus é bom demais eu enfiava um saco de 60 quilos boca abaixo em você Deus é bom demais Deus é misericordioso eu acho que é por isso que eu estou aqui se não fosse eu não estava nem aqui porque um cabo é vendendo sal em cima de um púlpito com o nome de pastor um cabo desse é um ser vergonha não ama Deus não respeita a cruz não respeita o sacrifício não respeita o poder do sangue de Jesus Cristo é essa igreja que a gente está enfrentando hoje falsos profetas rumores de guerra o inimigo tentando destruir sua casa sua família aí tu vai ser a sentinela já entrou já invadiu minha casa não abra os olhos crente quando você vê alguém da sua família que está sendo assediado pelos infernos repreenda clame pelo sangue de Jesus nunca se vendeu tanto remédio nunca teve tanto psicólogo tanto psiquiatra como nos dias atuais porque o povo está muito carente está carente da sua pregação está carente de ouvir a voz de Deus através da sua voz nós precisamos ser a talaia boca de Deus nesse mundo a palavra de um crente não é a palavra dele é a palavra do Senhor quando você fala de Deus é Deus falando a respeito da sua vida e você cancela funeral você tira a pessoa do suicídio tira da morte com a palavra de Deus na tua boca então levanta a crente e pregue a palavra pregue a palavra deixa o povo ouvir Deus falar através da tua voz aleluia tem gente que tem vergonha irmão não tem vergonha não eu fui para a Europa passei em tudo quanto era canto lá em Londres uma rua entupetada de muçulmanos e eu com a bíblia eles olhando para mim foi assim ou não foi nega aeroporto dentro do avião vocês podem achar ruim mas eu sou crente ah não pode olhar para mim de jeito que você quiser chegava no aeroporto minha bíblia assim ó glória a Deus aleluia tinha uma veinha perto de mim um sino não sei nem de que país ela era cura ela Jesus cura ela cura essa veinha que está atrapalhando a leitura aqui repreende Jesus tinha outra uma mulher lá chegou sentou perto de mim estava fedendo eu digo dá um desodorante a ela Jesus o perfume lava ela foi a line a mulher fedendo rapaz essa mulher está com mais de uma semana não tomou banho Jesus eu repreendo esse espírito de imundícia na vida dessa mulher aonde você não negue que você é de Deus sabe porquê porque Jesus não negou que ele é teu salvador por amor a você e a mim ele foi para a cruz carregou nas ruas de Jerusalém derramando sangue foi pregado lá e sabe o que é que a palavra de Deus diz apocalipse capítulo 10 que ele está à destra do pai e quando o diabo vem te acusar ele diz não papai o meu sangue está sobre a vida do Chico Chagas ele foi pecador ele foi vadio ele andou errado mas ele agora é santo porque ele se rendeu aos meus pés diz comigo e diz com cada um de vocês cadê a banda para a gente adorar Davi está chorando ali eu acho que ele está emocionado com a pregação não é meu filho Davi a igreja recebe essa palavra glória a Deus porque tem gente que não gosta de palavras assim não só gosta você vai vencer você vai receber vai cair dinheiro na sua conta vai cair não sei o que mas não diz cuidado não você cai no inferno palavra boa é a palavra que abre os olhos da igreja palavra boa é a palavra que prepara a igreja para o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma palavra santa uma palavra verdadeira uma palavra que entra no nosso coração e surte efeito eu sei que dessa pregação tem palavras que eu disse aqui que vai ficar no teu ouvido no teu coração por dias e dias e quando você estiver numa situação você não vai parar de lembrar do que eu falei quando você estiver num canto num banco na casa lotérica aí um dia eu estava na loteria ali na perto do shopping Oasis três mulheres na minha frente e eu aqui aí a mulher nossa mulher está com uma dor de cabeça esquisita não sei o que é não passa falei minha senhora desculpe eu ouvi a senhora falar que está com dor de cabeça a senhora permite eu fazer uma oração pela senhora permito lotado botei a mão assim perto da cabeça dela e comecei a orar Jesus no teu nome tomando posse da tua palavra Senhor a tua palavra diz imporam as mãos sobre os enfermos eles serão curados eu estou impondo a mão sobre a cabeça dessa tua filha e pedindo cura essa dor de cabeça nela ficou todo mundo prestando atenção daí a pouco começou a dar glória eu digo olha aí é só questão de você ser crente não é que você é crente diga que você é crente porque Jesus ele diz pra todo mundo que ele é o teu salvador vamos adorar vamos louvar esse hino e no final deste louvor nós vamos orar pela igreja igreja vamos ficar de pé pra receber esse louvor vamos agradecer a Deus por esse dia você veio aqui hoje porque Deus marcou o encontro com você ele tinha esse recado pra dar o seu coração minhas lamparinas estão acesas só estou esperando o barulho dos seus passos em direção em direção a porta é só bater que eu vou abrir pra você tem alguém aqui que está afastado da igreja faça de novo hoje a sua aliança refaça a sua aliança com Jesus tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda como salvador cadê você entrar Deus está te chamando pra caminhar com ele cadê você vem a frente pra gente orar por você vem a receber a salvação as vestes brancas estou só te esperando venha ser banhado pelo sangue de Jesus vamos dançar quem estiver na live quem estiver acompanhando pela internet e quiser aceitar Jesus diga eu aceito Jesus eu me reconcilio com Jesus hoje maranata eu já coloquei as minhas vestes brancas estou só te esperando vem vamos dançar maranata nós já temos pessoas dizendo aqui que aceita Jesus a Fabiana está dizendo eu aceito Jesus Fabiana Medeiros está na live aceitando Jesus já tem mais gente aqui dizendo o que é Jesus eu quero voltar pra Jesus a Márcia está dizendo eu aceito Jesus cadê você que está aqui da igreja que aceita Jesus também eu estou vendo aqui sonho e nasce que tem gente aceitando Jesus na live estou esperando o barulho dos seus passos em direção vamos lá hoje é o dia de você refazer tua aliança com Deus vem pra Deus vem pra Deus vem pra Deus tem festa no céu pela tua vida eu já coloquei eu já coloquei as minhas vestes brancas estou só te esperando vem vamos dançar maranata aleluia cadê você tem fogo cadê você eu não imaginava na live tem cinco pessoas assistindo Jesus e duas se reconciliando já tem mais oito pessoas meu noivo esperado tá faltando você tá faltando você que tá aqui na igreja eu abro a minha casa não se esconda do chamado de Jesus pode morar aqui pode morar aqui tem fogo nos olhos eu não imaginava que era lindo assim que era lindo assim meu noivo esperado eu abro a minha casa pode morar aqui pode morar aqui Deus tem fogo nos olhos já tem nove pessoas pra Jesus eu não imaginava glória a Deus glória a Deus eu já coloquei as minhas vestes vistas vestes brancas já estou só te esperando já tem dez pessoas aceitando Jesus na live glória a Deus glória a Deus cadê você que tá aqui no templo não saia daqui sem fazer uma aliança com Deus cadê você irmão muitas vezes a gente chama alguém pra aceitar Jesus aleluia e as pessoas não aceitam eu não vou dizer isso pra fazer medo eu tenho aqui duas pessoas Clanilda Maia tá aí Daliela Clanilda Maia e Sarinha filha da missionária aparecida bóginas uma vez nós estávamos no pocinho de Jacó e Sarinha foi em direção a dois rapazes que estavam no pocinho e Sarinha falava assim pra eles você tem que ser crente Deus está dizendo que é hoje e Sara batia no peito dele com tanta força que eu fiquei constrangido e foi pro outro e bateu no outro essa cena ficou marcada na minha mente quando terminou o pocinho eu falei pra Jossa mas negra como é que Sara fala um negócio daquele deu um tapa nos peitos do rapaz e ele estalou mas não era ela era Deus dias depois os dois foram assassinados ela estava dizendo ela não era Deus dizendo é a última oportunidade que eu estou te dando daí ela testemunha Clanilda Maia chegou no rapaz chamei ele pra aceitar Jesus ele não quer não Clanilda pegou ele trouxe ele até perto do altar tem gente aqui que estava lá aquele dia era um culto à noite numa quarta-feira Clanilda diz olha Deus está falando que é hoje ou então não tem mais chance no outro dia ele foi assassinado ou não foi Clanilda daí Sarinha testemunha também não estou falando pra você passar medo eu estou dizendo a você não perca a oportunidade que Deus está te dando sabe por quê? porque nós somos muito pequenininhos pra dizer não pra Deus 13 pessoas na live estão aceitando glória a Deus vou chamar pela última vez tem alguém na igreja hoje que quer fazer um concerto com Jesus que quer refazer aliança com ele alguém que afastou-se da igreja alguém que ainda não é crente não perca a oportunidade nós vamos orar agora então por essas 13 pessoas vamos dizer Pai Santo Deus amado o Senhor conhece cada uma dessas pessoas que a distância estão voltando para os teus braços e outros estão te aceitando como Senhor e Salvador de suas vidas nós podemos ver a alegria no céu o sorriso em seus lábios Jesus a tua alegria em ver que teus filhos compreenderam a tua mensagem e querem caminhar com o Senhor abençoa os deuses escreve seus nomes no livro da vida você que está na live aí onde você está levante a sua mão direita e diga eu fale o seu nome e diga aceito Jesus Cristo como único e suficiente salvador da minha vida que o Senhor te abençoe e te guarde amém igreja Gabriel vai algum aviso aleluia queridos rápidos avisos só para a gente liberar vocês primeiro aviso da nossa semana terça-feira vai ter nosso primeiro encontro de casais só quem é casadão glória a Deus aí glória a Deus foi um glória a Deus muito fraco irmão está querendo ficar solteiro só quem é casadão glória a Deus bem forte ótimo é o lugar de você trazer o seu amor quer continuar amando por mais tempo terça-feira nosso primeiro encontro de casais dá até um slogan quer continuar amando por mais tempo deu certo já então terça-feira nosso primeiro encontro de casais quarta-feira nossa quarta-feira profética quinta nós temos nosso culto de ensino aqui e sexta-feira para os jovens nós teremos a abertura do nosso retiro jovem de carnaval vai ter um retiro muito especial tem algum jovem que ainda não se inscreveu no final do culto você procura o pastor Elis tem mais vaga não? zerou eita você jovem não se inscreveu ainda quer participar vai até Elis e diga eu quero participar se vire para arranjar minha vaga me ajudem se vire o jovem sedento pela presença de Deus irmão esse retiro Elis está me mostrando a programação que ele está montando mas a pastora que é linha irmão dá uma benção uma benção que pena que você que já passou da idade não vai poder participar mas você não vai ficar desamparado olha como Jesus é bom Jesus não desampara os teus você não vai poder ficar o retiro todo lá na casa do pai que vai ser o nosso retiro de carnaval será lá na casa do pai mas no próximo domingo não haverá culto aqui na nossa sede a gente vai fazer o nosso culto de domingo lá na casa do pai e vai ser um culto dá uma glória a Deus um aleluia não sei quem fala no mesmo eu gostei domingo vai ter o nosso culto especial lá vai ser tremendo irmão a gente está preparando algo do céu para a sua vida para quem não conhece a casa do pai ainda a gente vai passar a semana toda divulgando endereço divulgando localização montando caravana para quem não pode ir mas deseja ir vai ser muito bom a gente já fez alguns cultos na casa do pai não fizemos ainda esse ano culto lá com a igreja então domingo será o nosso primeiro os jovens já vão estar lá preparando o ambiente espiritual quando a gente chegar lá minha irmã é só tacar fogo no cão e celebrar Jesus Cristo amém então domingo nosso culto será na casa do pai e também na terça-feira terça-feira nós teremos o encerramento do retiro dos jovens lá e vai ter um negócio muito especial no encerramento do retiro deles e eu quero convidar toda a igreja para estar lá juntamente com os jovens orando e intercedendo amém todas essas informações nós vamos passar a semana divulgando no nosso instagram para quem não segue pão da vida nosso oró último aviso queridos no último domingo desse mês vai ter aqui quarta-feira culto aqui último aviso no domingo dia 26 a gente vai começar as inscrições para quem deseja participar do nosso alto de páscoa ano passado nós fizemos o alto de páscoa e foi um evento assim meu irmão foi avassalador o que Deus fez nessa igreja a gente nunca conseguiu juntar tantas pessoas dentro dessa igreja aqui para você ter ideia irmão tem 330 cadeiras pretas dessas na igreja no alto de páscoa tinha 500 pessoas aqui dentro estava assim de gente o pessoal não conseguia se respirar sem pegar o oxigênio da pessoa que estava do lado foi um negócio maravilhoso e num único final de semana foram mais de 90 decisões para Jesus no alto de páscoa dá uma glória a Deus aí igreja foi um evento maravilhoso a gente teve corão 96 decisões que teve no alto de páscoa do ano passado para esse ano a gente quer montar uma estrutura quer montar algo muito bonito para a gente estar celebrando para a gente estar atraindo então digo para vocês março e abril serão meses voltados para evangelismo na nossa igreja então já peço a vocês que orem por esse propósito o alto de páscoa desse ano será diferente vai ter toda uma apresentação nós teremos algo eu não posso revelar os detalhes ainda para vocês mas peço que orem por esse projeto porque tem pessoas que estão aqui na igreja essa noite que foram fruto do alto de páscoa do ano passado tanilo levanta sua mão aí cadê renata levanta fica aí de pé tanilo renata levante a mão a primeira família que aceitou jesus no alto de páscoa do ano passado aplauda jesus pela vida deles para você ter ideia eles foram os primeiros do alto de páscoa do ano passado depois já trouxeram a galera aí olha quem está aqui renata já aceitou jesus o irmão dela está aqui sentado na frente a mãe dela que está aqui aceitou jesus esse ano então é um trabalho que começa a gente traz um jesus salva um mas tem a multiplicação mágica que só quem faz é o senhor jesus cristo e eu quero dizer algo para você o senhor vai salvar toda a sua casa a sua casa será toda cheia da graça e da glória de deus você crê nisso meu irmão eu e minha casa serviremos ao senhor você está debaixo dessa promessa então esteja em oração pelo nosso alto de páscoa e participe nós vamos precisar de muita gente na nossa equipe e vai ter lugar para todo mundo trabalhar amém então pronto obrigado pastor irmãos o irmão fernando esposo da irmã mese está montando a van da igreja a igreja comprou uma sprinter a igreja comprou não jesus deu uma sprinter ele está montando nós revisamos ela todinha ficou boa não foi fernando a bicha é boa bancos confortáveis vai ser o carro de evangelismo da igreja hein então vamos terminar e nós vamos montar até o fim do ano eu quero que você diga eu creio vamos montar um trio elétrico chamado trio pão da vida quem creio vamos porque nós vamos fazer as cruzadas em Mossorói na região todinha é a equipe de evangelismo é a equipe de evangelismo que vai na van eu estou dizendo para quem quiser trabalhar nós vamos criar um grupo onde vocês vão colocar o nome e a gente vai dizer quem pode ir para evangelismo dia tal quem pode ir para sul quem pode ir para governador e quem disser que vai eu quero só abençoar Deus eu abençoo tua igreja eu abençoo com a benção patriarcal de Abraão, de Isaac e de Jacó da saúde Deus prosperidade bençãos sem medida sobre a vida dessa igreja igreja do Senhor Jesus que a graça de Deus o imenso amor de Jesus Cristo e as maravilhas do Santo Espírito seja sobre as nossas vidas hoje e sempre e a igreja salva no sangue do Cordeiro diz Amém Palmas para Jesus o Rei da Glória Deus abençoe irmãos Deus abençoe nos leve de volta às nossas casas guardados e protegidos pelos seus santos anjos você que aceitou Jesus hoje aí à distância Deus abençoe Deus abençoe todos que estão na live nossas moderadoras e moderadores Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo Amém oi meu amor oi meu amor Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.